Boa noite a todas e a todos. Cumprimento, sua excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados e magistradas eleitorais brasileiros. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo presentes nesta solenidade. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados brasileiros. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa também de quem cumprimento todos os senadores aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares. Cumprimento, sua excelência, o senhor vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Cumprimento, sua excelência, o senhor ministro Edson Fachin, a quem parabenizo nesta oportunidade por sua zelosa gestão à frente do TSE, em especial pelas iniciativas de combate à desinformação e à violência política. Cumprimento, sua excelência, o senhor corregidor-geral eleitoral, ministro Mauro Camp Belmarques. Cumprimento, sua excelência, o senhor ministro Benedito Gonçalves. Cumprimento, sua excelência, o senhor ministro Sérgio Banhos. Cumprimento, sua excelência, o senhor ministro Carlos Rouba. Cumprimento, sua excelência, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti. Cumprimento, senhores presidentes de sempre. José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer. Cumprimento, todos os senhores ministros da Suprema Corte aqui presentes. Cumprimento, todos os cidadãos brasileiros que têm, na maior festa cívica nacional que se aproxima, o momento áureo da cidadania. O Ministério Público Eleitoral parabeniza a chegada dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski à presidência e vice-presidência desta Corte Superior Eleitoral, reconhecida por sua excelência e vanguarda, ao tempo em que reafirma seu compromisso com a transparência, segurança e equidade em todo o processo eleitoral. Sua excelência, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, é autor de inúmeros títulos consagrados de direito constitucional, doutor e livre docente pela USP. Antes de adentrar aos tribunais superiores, adquiriu larga experiência jurídica como consultor, advogado e membro do Ministério Público paulista. Na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, obteve a redução dos índices de criminalidade, em especial da taxa de homicídios. No Ministério da Justiça, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além de ter elaborado o Plano Nacional de Segurança Pública, junto com secretários de Segurança Estaduais e Procuradores-Gerais de Justiça. Temos convicção de que V. Exª conduzirá esta Corte da Democracia com o mesmo zelo e eficiência, em especial na condução das eleições gerais. Receba, Sr. Ministro Alexandre de Moraes, os cumprimentos do Ministério Público Eleitoral, bem como nossos votos de uma excelente gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Que V. Exª seja sempre guiado pelas veredas da Justiça e nada lhe falte neste mistério. Parabenizo ainda, S. Exª, o Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente desta Casa. Desejo-lhe sucesso em todo o processo eleitoral deste ano, sabendo de antemão que o equilíbrio de V. Exª, a competência, a alianesa e a experiência acumulada numa magistratura das mais belas que eu posso testemunhar. Observa os sagrados valores democráticos e o Estado de Direito. Obrigado, Sr. Ministro Lewandowski, os meus respeitos e também os votos de muito sucesso nessa gestão que se inicia ao lado do ministro Alexandre de Moraes. O processo eleitoral, como todos sabem, é de suma importância para a nossa democracia. Afirmava Aristóteles que, abro aspas, o povo fica tranquilo quando tem parte no poder. Assim, cabe nos assegurar tanto a soberania popular quanto a paz social. Considerando esta dupla responsabilidade, essencial ao bem-estar e prosperidade do país, prosseguiremos em nossa atuação fiscalizadora com desassombro e sem escândalos, com atuação técnica e sem exceções às garantias da Constituição Federal. Nosso compromisso com a Constituição é permanente, é o pacto da nação pela democracia e pelo Estado de Direito. Nesta oportunidade, reiteramos e reforçamos a parceria do Ministério Público Eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral, nas várias frentes que têm o propósito de assegurar o respeito à vontade do eleitor. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas, mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que, certamente, teremos nos próximos menos de dois meses. Quero também, neste final desta fala, cumprimentar o fundador do Ministério Público Moderno, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, a quem tive a oportunidade de ter como Procurador-Geral Eleitoral quando era Procurador Regional Eleitoral na Bahia, no início da década de 90. Sua Excelência, receba deste Procurador-Geral, que tem a honra de ter sido seu discípulo e continuar sendo, os meus agradecimentos pelas balizas mestras de um Ministério Público Eleitoral que respeita o voto votado e o voto apurado. Os nossos profundos agradecimentos e esta é a homenagem que este Procurador, em nome do Ministério Público Brasileiro, presta a vossa Excelência. Juntos, fortaleceremos o Estado Democrático de Direito pela realização de eleições limpas, transparentes e seguras. Juntos, acataremos a soberania popular manifestada na vontade majoritária do povo brasileiro. Juntos, senhoras e senhores, pela atenção, muito obrigado. Aplausos. Aplausos.